A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 11 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como meu pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Todos nós queremos viver na alegria, todos gostamos de viver satisfeitos. E é claro, precisamos ser capazes de enfrentar também as provações, as dificuldades, mas todos queremos viver na alegria. Qual é a alegria que Jesus pode oferecernos? Não se trata de uma alegria feita apenas de gargalhadas, ou de prazeres, ou de satisfações, mas a alegria verdadeira, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Será uma pessoa alegre aquela que guardar os mandamentos, permanecer no amor de Jesus, como ele guarda os mandamentos do pai, como ele permanece no amor do pai. É certamente uma estrada exigente, não é uma brincadeira. Não é uma coisa que se faça como uma facilidade contínua da vida, não. Eu posso estar muito alegre interiormente e enfrentar os trabalhos, os eventuais sofrimentos, as dificuldades que a vida me oferece. Uma coisa não se separa da outra, não se trata de uma mágica, não se trata de uma coisa automática, mas de um caminho que se percorre. E essa alegria profunda, verdadeira, que só pode vir de dentro, ela não pode ser gerada pelo barulho externo, pela diversão. Todas essas coisas deveriam poder se realizar, mas na medida em que de dentro brota esta alegria. Faço apenas uma observação. Se você está disposto, disposta a oferecer serviço, atenção, dedicação, compreensão, perdão às outras pessoas, e mais ainda, quando algumas pessoas juntas pensemos na família ou em qualquer tipo de comunidade em que nos encontremos, quando nós somos capazes de oferecer reciprocamente aos outros o melhor que nós temos, o resultado é que nós teremos uma alegria autêntica, interior, profundamente, arraigada e que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar esta alegria do nosso coração se formos capazes de estar nesta presença do Senhor. A palavra de vida eterna.